Hum, bom dia com donuts. Olha que gostosinho. Gente, faz uma semana que o Diogo tá querendo comprar donut. Aí a gente tá indo fazer um bagulho, que vocês já vão ver o quê. E ele, amor, vamos passar pra comprar donuts, vamos passar pra comprar donuts. Daí a gente passou num lugar novo aqui, que a gente nunca foi. Tá bonito o donut, tá fofinho também. Tá bonito, neném. Tá, tem chocolate de coco, coco com chocolate. A gente pegou half dozen, que seria tipo meia dúzia aqui. Vamos comer pra ver se é bom. Você quer do quê, amor? Chocolate. De chocolate? É, é, é. Vamos ver se a cara tá boa. Tá brilhoso, ó. Tá bem fofinho também. Então, amor, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Já fala se é bom. É muito bom. Gente, é que nós estamos assistindo Dexter, aquela série lá do cara que faz as atrocidades, sabe, gente? Toda hora, por ele sendo policial, eles comem donuts. Eu fiquei com isso na cabeça, amor. Ah, entendi. E as outras vezes que você pedia donut lá na outra casa que a gente morava, que a gente nem sabia de Dexter. Oh, meu Deus. Era o quê? Qual era a desculpa? Que um dia eu tava afim de assistir Dexter, sabe? Ah, tá. E outra, é que aqui tem muito policial comendo donuts e é de verdade isso, gente. Tá bom. Minha vez de experimentar. Vou pegar um aqui, que é só de coco. Querem? A cara tá boa, né? Tá oleoso, né, amor? É, um pouquinho. Nossa, que delícia. É muito gostoso. Eu tô tentando pôr um endereço, que só vai tá bom. Nossa, devia ter pegado alguma dúzia. Um dos melhores que a gente já comeu. Gente, olha como tá macio. Yummy. Gente, esse não é um vídeo provando café da manhã americano, mas é também. Porque isso aí é a coisa mais americana que tem. Eu lembro quando eu fomos assistir o filme do Sonic, eu lembro, no cinema, que tinha o policial, o cara, o Donald Lodge. É verdade. A galera come muito donuts, inclusive tinha um cara saindo, né? Bem americanão, né? Bem americano de filme. Que ele fala, hello neighbors, tava saindo com um negócio de dança. Mas, gente, é uma delícia, é uma delícia. Mas vamos contar o que a gente vai fazer. Gente, nós vamos seguir a dica de vocês, porque eu achei muito da hora. Dicas de decoração. Nós colocamos uma poltrona do lado da estante de livro. Nós não vamos colocar três estantes de livro. Duas tá bom, pela quantidade de livro que nós temos, porque eu acho que nós vai ficar mais bonito assim, né? Então, e qual que foi a dica de vocês? Colocar uma poltrona a mais, porque tudo que é feito juntinho é mais gostoso, né, Nené? Não é sempre que tá juntinho, lindo. Sim. Então, nós vamos colocar duas poltronas lá, que para nós podermos ler junto. Então, vai ficar uma de cada lado da estante, provavelmente, né? Nós vamos montar com vocês hoje também. Então, nós estamos indo lá buscar a poltrona. Lá na At Home, uma poltrona igualzinha. Tomara que não tenha vendido, né, amor? Só tinha três. Ah, então vamos lá. E de lá, nós vamos passar a pegar outras coisas, mas aí vamos por partes. Vamos lá. Vamos por partes. Vamos, então, agora terminar o nosso café da manhã. Nossa, tá bom demais. Eu achei que ia comer um só. Gente, tá bom demais para comer um só. Esse daqui, o rosinho, foi o que eu pedi, né, amor? Foi. Deixa eu ver se esse é bom também. Esse é tipo do Homer, né? Tem gosto de Nesquik esse, amor. Hum, é muito bom esse aí. Nossa, esse é tão gostoso quanto o outro. Já estamos aqui na At Home e a Renata foi ali ver se tem mais poltronas. Iguais essa, né, que nós vamos comprar igualzinho para ficar bonito. Tem essa daqui. Eu já vou pôr ela no carrinho ali. Mas vai que ela está com algum probleminha, alguma coisa. Então, a Renata já foi espiar para ver se tinha mais. Achou mais? Não, mas eu achei isso aqui, ó. O Pumpkin Spice vai espirrar na casa. Já vou espirrar aqui, ó, na cadeira. Vai que alguém botou o bumbum aí, né, gente? Já leva para casa cheirosa. Esse é de abóbora. Muito cheiroso. Esse deve só vender no Halloween também, né, amor? Eu acho que sim. Estava lá na parte de Halloween, pessoal. Esgotou ainda mais as coisas. Amor, a última cadeira. Ela estava para nós. Eu lembrei que tinha mais duas lá no fundo. Eu fui lá ver. Não, só tem essa mesmo. Você está deslumbrantemente linda hoje. Ah, obrigada. Uma boa noite de sono. Os gatos me aterrorizando a noite inteira. Vamos ficar, tio Guadinha, na cadeira hoje, juntinho? Sabe o que eu queria? Vamos. Lógico que vamos. Você sabe o que eu queria ver, amor? A gente estava combinando lá em casa, né, pessoal? Uma mesa de centro para aquela parte de cima. Para colocar na frente da estante de livro, né? Sim. Vamos ver se tem aqui. Vamos. A gente não olhou da outra vez, né, amor? Então vamos lá ver. Gente, era uma assim, ó, que eu estava querendo. Está vendo? Só que só tem essa cor. Eu não gostei dessa cor. Não caberia no carro agora, né, amor? Também. É, não. Não dá para levar com a poltrona. Aqui os móveis vêm tudo montado, né, Nenê? Vocês são dessa aqui. Essa aqui tem uma que não vem montada. Essa aqui é muito alta, né? É, ela é alta. Nossa, essa aqui é tão bonita, mas se fosse preta, Nenê, ia ficar muito da hora. O vidro, né? Essa daqui eu não gostei que o vidro dela não é transparente, né? Eu queria propor umas revistas, sabe? Bem no meio ali, onde vai ficar as duas poltronas, na frente. E era, tipo, bem esse modelo que eu queria, só que não nessa cor. Nossa, ia ficar tudão. Talvez na home goods, né, Nenê? Mas assim não dá para pôr revista. Não, é muito pequenininha essa. É, e tem essa aqui que parece o baú do Chaves, ó. Nossa, essa é fera, mas é meio baú. Essa gente fica encostada na parede? Fica, essa fica. Também, ó, o que eu estava pensando aqui, vem cá. Ela custa 200 dólares, tá vendo? E aí a gente tem que comprar ela por esse preço, que não está barato, para ainda ter que desmontar em tênis e pintar, não vale a pena, né, amor? Não, eu lembro que na home goods tinha algumas mais escuras, eu não lembro se tinha com vidro, mas outro dia, né, pode ir lá dar uma olhada. Então, se ela fosse assim, ó, só que com essa base aqui, que eu queria com essa base, era legal porque só passar o spray, né, amor? Assim. É mais fácil, mas assim... Não deu. Não deu. Vamos então dar mais uma olhada aqui na loja e ver se a gente acha, senão a gente vai aonde agora, amor? Tem que dar esse pool de Halloween e pegar as luzinhas. Ah, é verdade, é verdade. Eu queria por umas plantas em cima ali também das bookshelf, não sei se vai dar tempo da gente ir, porque hoje a Helena sai mais cedo da escola, ela sai meio-dia, geralmente ela sai duas e meia. Então ela tá meio que com o tempo curto agora, né? É, vamos lá então, amor. Nós vamos comprar duas luminárias para colocar atrás de cada poltrona, só que hoje a gente não tá com tanta sorte. Essa daqui que a gente gostou, ó, apaga a luzinha dela, amor. Ela não tem. E ela é bem a cor do nosso móvel, que é tipo marrom escuro, quase preto, né, amor? Sim. Ia ficar muito legal, mas não tem. Ia ficar lindo, lindo, lindo isso aqui. Francesa industrial, inclusive, o formato. Nossa, total. Só que não deu, né, né? Não, as outras... Tem várias que estão alto-off-stock, né, amor? Tem. Essa aqui, ela é até bonita, mas a base dela é branca, né? É. Fico esquisita. Essa base branca eu não curti. E de qualquer modo, eu acho que ela só tem uma, né, né? É. Vai ficar atrás da almofada, da poltrona, mas mesmo assim, eu não queria esse pé branco. Não achamos a mesinha, pessoal. Tá só a cadeirinha aqui, ó. E agora a gente tá indo naquela loja Home Goods. Ver se a gente acha a cadeira e também as luminárias. Se a gente não acha lá, a gente vai... Talvez sabe onde que a gente pode achar, amor? Na Target. Ah, tem uma Target lá do lado. Hum, então, talvez a gente ache lá. Agora virou moda, se a gente quer que a câmera ou a escola, amor? De como? Meu Deus. Então foi uma mudança de planos, galera. O pisca-pisca vai ficar para outro dia na Sport Halloween, porque ela tinha que optar por causa da escola da Helena, né? Sim. Então vamos na mesa. Gente, vocês estão vendo que hoje eu tô com uma cara um pouquinho mais saudável? Porque teve uns dias atrás, naquele vídeo que eu tava experimentando a máscara, que eu estava sem tomar banho, que eu experimentei a máscara de Frankenstein. Com sono e ainda resolvi uns negócios de manhã que me deu uma dor de cabeça, tá? Terrível. Hoje tá cedo, eu tô cansada, mas minha cara tá melhor. Eu vou falar pra vocês como eu fiz essa maquiagem aqui que eu tô usando, que tá bem melhor. Eu não passei base, já que eu tô aqui, né, amor? Parado, eu vou falar que eu sei que tem um pessoal que gosta de maquiagem, e eu vi assim que no vídeo ficou bem melhor o aspecto, né? E parece que eu tô sem. O que eu fiz? Passei um batonzinho cor da boca mesmo, não aquele smat, aquele cremosinho mesmo, sabe? Pra não ficar com a boca seca, assim, logo cedo, nesse calor. Aí eu passei, não passei base, passei só corretivo, bem pouquinho aqui nas olheiras, que eu tenho bastante olheiras, gente, é bem fundo o meu olho aqui, porque eu tenho a miopia muito alta, então eu forço sempre muito à vista. Então é por isso que eu tenho o olho bem fundo, né? Aí passei um pouquinho, passei um blush só pra ficar um ar mais saudável, passei e cobri, que eu tenho umas marcas de espinha, né? Cobri só as espinhas, aí o resto da pele eu não passei base, nada. Aí eu peguei um lápis e passei na sobrancelha, só um pouquinho, tipo, segui o formato natural da minha sobrancelha mesmo, porque antes eu raspava, né? Agora eu deixei crescer, porque eu acho que fica mais... Ficou com uma cara mais boazinha, quando eu raspava, ficava assim, ó, fica com uma cara de vilã e eu sou uma boba, gente, não combina, né? Aí eu tô fazendo assim mesmo. Aí passei um... rímel, um rímelzinho de farmácia mesmo e um pouquinho só de iluminador aqui e aqui e contour, só um pouquinho, que eu tenho uma paletinha da Too Faced que chama Natural Look, que é pra você ficar com aparência natural, daí eu usei todas essas paletinhas, mas pode usar qualquer uma. Foi só isso, gente, olha como já melhorou o aspecto, né? Na cara da pessoa. Não é não, amor? Não, não. Porque às vezes eu não faço nem isso, gente, eu gravo do jeito que eu acordo mesmo, porque não tô afim, mas... Hoje eu tava afim de não aparecer com cara de sono, só uma coisinha, eu fiz tipo em 5 minutos, foi o tempo do Diogo pra fazer o número 2 no banheiro, né, amor? Verdade. Mas é verdade mesmo, né? Tutorial de maquiagem no carro, sem a maquiagem. Bem bloqueira, ó. Bem bloqueira aí, ó. Ai, gente, eu tava achando o bico aqui, que a gente tava escutando Nirvana, aí é aquela música... Aí eu falei, nossa, esse cara é triste, né? Porque uma vez que eu conheci um cara... Conta você, amor. Sim, eu conheci um cara, daí ele tava... Tipo, ele tava no carro junto comigo, eu tava escutando música, eu tava escutando Nirvana, e ele falou pra mim, nossa, Skirt Colbeira, muito triste, esse cara é triste, ele tem história pra contar. Que coisa, qual é a lógica? Quem é feliz não tem história pra contar, gente. Só o que é triste. Eu nunca mais conheci o estado de Nirvana da mesma maneira, sempre que o meu cliente começa a contar, eu falo, esse cara é triste, hein? Tem história. Cara, gente louca, gente. Tamo chegando na Home Goats, falta três minutos. Tá um trânsito hoje, né, né? Nossa, tá um trânsito mesmo. Sexta-feira a galera tá empolgada pra comprar as coisas. Que aqui, galera, só de curiosidade, eu falei isso brincando, meu, o pessoal não tá empolgado pra comprar nada, não sei. Mas é que sexta-feira é sempre pagamento aqui nos Estados Unidos. Não no caso nosso, a gente trabalha com YouTube, é outra coisa, mas o pessoal do trabalho regular, eles recebem toda sexta-feira. Não é uma vez por mês, que nem no Brasil. Eu não sabia disso. É, toda sexta cai o chequezão, daí a galera pode descontar no banco, enfim, ou já vai lá no caixa e desconta. Aqui você pode descontar pelo celular o cheque, só que ele demora um dia. Você foi no banco, no caixa eletrônico, cai na hora. Então sexta-feira sempre o mercado tá mais lotado, loja tá mais lotada. Por isso que hoje a loja da cadeira tava lotada, né? Tava bombando, tava bombando. Tá triste, né? Aqui vai dar uma história? Chegamos, pessoal. Já vi uma aqui que eu gostei bastante, apesar dela não ser de vidro, porque ela é toda preta de metal, muito bonita, né amor? Nossa, essa é linda, linda, linda. Vamos dar uma olhada lá do outro lado, se a gente acha mais? Você podia pôr esse lindo enfeite de helicóptero relógio. Não, amor, não podíamos não. Não? Não. Tô bonitinho. Olha essa, gente, com espelho. Ah, não, não é espelho não. É? É. Buitinha essa também. Mas não combina muito pras coisas. É a cabeça do todo e do mar. Nossa, dá pra fazer, né? Com o poscão ali. Essa loja tem muita coisa, né amor? Tem, tem muita coisa. Tem dessas aqui, tem uma aqui transparente, mas achei muito... Ah, não é transparente, tem um espelho também. Mas é muito pequena essa, amor. Nossa, que que é isso, amor? Acende. Caramba, será que tá uma tomada? Ah, não tá funcionando. Mas esse tá aqui, ó. Tive uma brilhante ideia. Meu Deus, é coisa de Halloween, ó. Ai, garoto, danada. Eu gostei daquele. Foi que esquisito, mas eu achei legal. Olha essa aqui, bonita. Eu não gostei desse tom de madeira. Mas a mesa em si é bonita, né? É, porque tem essa base aqui. Eu achei bem útil, mas a gente teria que pintar. Mas aqui tá fácil pintar, vai. É só passar uma camada preta. Sim, essa é preta. Essa tá facinho. Nossa, olha essa que eu achei aqui, gente. Que linda. Olha essa, amor. Amor, achei uma linda aqui. Sem vergonha. Essa daqui. Perfeita. Muito linda. Vê se não tá arranhada, né? Ela é toda preta, nossa. Nossa, essa é linda. E ela é bonita, ela é meio espelhada, né? É. Quanto tá essa, amor? 100. 100? 100. Aquela lá que a gente tinha visto, tava quanto? 80. Metade do preço daquela, da outra loja. É. Tá mais a nossa cara, né, amor? Eu gostei, essa achei bem bonita. Não tem aquela parte de baixo, mas tá bonita demais, né? Olha, gente, a gente gostou dessa daqui também. Essa daqui, ela é 50 dólares, mais cara, ó. E ela é de madeira. Tem essa parte de baixo aqui, ó. Daí a gente teria que fazer o quê? Pintar. Aqui, daí agora a gente tá na dúvida, né, amor? Sim. E tem opção de ver a Target também, né? E resolvemos levar essa daqui de espelho mesmo, gente. tá tudo sujo de marca de dedo, mas cheguei em casa eu vou limpar. Nossa, essa daqui é muito bonita, né, amor? Nossa, é linda. É impressionante, pessoal. Cabe tudo dentro do bolinho, ó. Tá com mesa, cadeira. Nós. A gente, só a Helena aqui não. Não. Um donut que sobrou, que a gente vai dividir agora. E vamos ter que levar tudo pra casa antes da Helena sair da escola, né? Porque não cabe ela aqui dentro. E aí, cabe um donut na barriguinha? Cabe, não te cabe. Olha a poderosa cadeira chegando. Poderosa chefona. Poderosa chefona. que o Pelo já tá esperando, já, ó. Bonitão. Agora a gente vai pegar a Helena na escola, né, amor? É. Vai, Pelo. Ele ficou na frente, né? Que eu vou por aqui, vou pegar a mesa lá e já era, né, né? Tá. Olha como ele fica dengoso quando a gente chega, ó. Ele fica rolando, ele dá barriguinha. Cadê? Dá barriguinha. Só porque eu falei que você dava barriguinha. Ó, gente. Que bebê fofo. Que bebê mais fofo. pegou a mesa? Peguei. Agora pega a Helena. Ah, ela é muito linda, amor. Aí tem uma altura boa, né? Sim, a gente colocou ela pra fora na hora que a gente foi comprar a mesa pra cabelinho do carro. Daí passou uma moça e falou, nossa, que cadeira linda. Ai, ai, ai. Get out. Get out. Get out. Ó, Pepeu. Ó, cheiro de abóbora pra você ficar aí, ó. Tchau, já volto. Agora a gente vai pegar a Eleninha na escola. Vamos ver como foi a primeira semana de aula dela completa, né, amor? Nossa, é verdade, Eleninha. Bom final de semana pra ela dar uma relaxada, né, mãe? Ainda vamos passear. Amanhã a gente vai num lugar que a gente nem gosta. Vocês já vão descobrir logo mais nos próximos vlogs. Walmart. Não, mãe, não. Walmart. Tá bem. Oi. Oi. E aí, como que foi? Legal. Sua primeira semana de escola foi legal? Dá uma nota de 0 a 10. 10? Não tá bom. Quer ir amanhã pra escola também, no sábado? Não, né? Olha isso, ele acha que é dele o pote de água. Ele tira do tapete e fica segurando. Tadá! Ô, Bela, você é parecida, hein, mano? Foi só ligar a câmera? Olha, gente, que da hora que ficou. A gente vai colocar um tapete aqui depois, né? Mas, antes de colocar o tapete, a gente vai ter que comprar o sofá aqui pra ver o tamanho exato do tapete que a gente quer, né? Porque aí o sofá, ele vai ficar aqui, ó. Assim. E vai ser aqueles que fazem uma curvinha. Provavelmente, a gente vai comprar um que faça uma curvinha pra esse lado. Você pode escolher quando você vai comprar esses sofás grandões, ou pra um lado a curva ou pro outro. Daí, no caso, eu acho que esse lado seria melhor porque aí não pega esse corredorzinho aqui e não empata o caminho, né? E ficou assim, gente. Agora, o próximo passo que vai ser nesse cantinho aqui vai ser colocar uma luminária de cada lado e aí também a gente quer colocar umas plantas, uns vasinhos de alguma coisa caindo, assim, sabe? Porque eu vi no Pinterest e ficou bem legal. Agora, essa mesa aqui, gente, eu achei ela bem francesa industrial. Olha só, o Diogo... Você já até colocou uma revista aqui, né? Ah, a gente pegou uma revistinha de bruxa. Ah, que gostoso. Vou ler aqui. E aí? Tá gostosa a leitura? Tá, tô me sentindo muito chique e elegante. Ô, louco! Será que você fica chique e elegante dos dois lados? Eu acho que sim. Vamos testar. Então, ali fica mais claro porque tem aquela janela, né, amor? Aqui desse lado eu acho que já fica mais escuro. Mas por uma luminária vai ficar legal, né? Sim, mas ficou bonito aqui, né? Ficou lindo. E é legal porque vai ficar o sofá ali, ó. Às vezes, eu tô assistindo alguma coisa que você quer ler e a gente lê um pouco que você lê pertinho. Ou, tipo, eu vou ler se você quer divulgar o videogame, sei lá. Vai ficar legal aqui. Gostei, né, né? Ficou lindo, lindo, linda. Eu também gostei. Agora a gente vai fazer o quê, amor? Ah, agora acho que você vai gravar mais tarde outro vídeo pra vocês. Mas esse aqui de hoje já era, galera. Já acabou? Já acabou. Ah, tá bom já, né, gente? Vídeo todo dia. Não precisam sentir saudade. Amanhã a gente já tá de volta. Então é isso aí, galera. Valeu! Tchau! Até amanhã! Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Sim! Até amanhã, gente! E aí E aí E aí E aí